E fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala novamente pelo GastroGames, e vamos aqui de volta com mais uma continuação do jogo de Assassin's Creed Chronicles India aí pra vocês, o segundo jogo da continuação desta triologia de Assassin's Creed Chronicles E nós estamos aqui na segunda missão, o encarregado ausente, Almistar 1941, é Amiricitar, uma coisa assim da cidade né, na manhã seguinte, Albazmir já encontra seu mentor, Amid, apresenta dos empários em Amiricitar que cresceu e Amid está preocupado que eles tenham começado a procurar novamente pelo diamante por Aenor Depois de sua suposta destruição, depois de deixar sua amada, a princesa Piaracuar, segura no palácio, Abaz, Abazá, Abaz né, fala Abaz, deve andar pela cidade agitada e se encontrar com seu amigo, antes que os templários percebam que o diamante está sob os cuidados de Ramit As melhorias é correr abaixado, nós temos que pegar dois mil e a munição de Kármán aumentada a três e quinhentos A melhoria do jogo mais é a velocidade de arrombamento aumentado e roube os documentos dos guardas templários que dão uma recompensa de dois dedos Vamos ver se a gente consegue com o diamante, não custa nada Tem um mapa atualizado Ok, um mapa atualizado Vamos em silencio Ah, a gente fez merda ali. Estamos mal já. O rapaz não faz. O rapaz não faz. Eu preciso ir para Amid antes que eles fazem. O rapaz não faz. 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 Eu vou encontrar. É, lá embaixo. Tem um tesouro. Douro... Por esse lado, a gente consegue vir pra cá. E pegar talvez alguma coisa de inserir. O que é que temos aqui? Parece nada. É só uma fama de a gente passar e perceber. O que é que é isso mesmo? O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Não tem uma direita direita. Talvez eu possa pôr minha chacra fora das paredes. Tá sincronizada aqui. Nós temos a missão ali. Prego aqui. Nada de ânimos. Mais uma missão de documento ali. O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? O que é isso? O que é isso mesmo? 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 É isso aí? Isso aí! Não era um pedido! Ele foi o que eu tenho! O que é? Esse caminho! Ele falou que tinha um pedido! O que é isso? Isso foi muito bom. Um bronze ou um franada de bronze? Apenas um bronze ainda está olhando agora, hein? Nós estamos assistindo por você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Zé! Ai, ai. É um pouquinho complicado para nós aqui. Mas é por causa de tudo. Olha lá. Vamos 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 lá. O que foi que foi? Você melhor ir! O que foi? Você que te deu? Nós estamos assistindo pra você! O que? O que? O que? Onde você é, Amid? Onde eles levaram você? Agora vamos para a última parte aqui, né? A gente não conseguiu pegar o segundo templário aqui não, não sei porquê. Aqui? 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 O que é isso? Viver o ouro, né? Pelo menos isso. E a gente não vai conseguir alcançar os 2.500. O que é isso? Viver o prata, talvez? Viver o prata! Agora. O que é o...? Eu não estou vendo aqui. A gente tem os leads aqui. Time to take a shortcut. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Não foi fácil não, nem está sendo fácil, na verdade. Você melhor correr! Ele tem que salvar você. O que acaba essa parte aqui? Eu preciso encontrar um atleta. Ele vai saber os lugares que precisam. Eu preciso encontrar um atleta. Esses atletas são muitas colegas que vão fugir do primeiro signo de dança. Eu preciso encontrar um atleta. Quem está lá? Assasin! Help! Help! Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Para chegar lá... Não é o nível fácil. Eu vou mostrar. Você parar. Help! Aqui! 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 Escapou! Chegamos quase perto! Pode fazer melhor ainda! Vamos! Vamos! Pode tentar um pouquinho mais rápido! Que bom? Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.